Chegando mais um barracão aqui em São Paulo, hora de ouvir Pará, Tom Maior. Vamos lá que o André tá esperando. A gente tem até café hoje. Vamos embora. Vamos lá. Eu tô aqui com o André Marins, carnavalês da Tom Maior. Tudo bem, André? Tudo bom. Você chegou na Tom Maior depois do projeto já em andamento. Qual o toque do André que tá no projeto aqui pra frente? Então, o Cebola, respeitando, não vou falar o outro profissional, a gente conhece, sabe quem é. O Cebola, ele tem um modo de trabalho e eu tenho um outro completamente diferente. São os opostos, né? Nenhuma dualidade, são os opostos. Então, eu fui pesquisando, analisando, conversando com o historiador, que também tava ajudando no fonte de pesquisas, essas coisas todas, pra gente adequar o projeto Carnaval 2018 da Tom Maior. A primeira mudança que aconteceu foram de ordem do Carnaval. Eles começavam o setor na alegoria e terminavam na ala. Então, eu trabalho ao contrário, eu trabalho sendo a alegoria o meu cenário. Além dessa mudança de setorização, existia uma visão minha em termos do momento em que a gente tá entrando na avenida, que é o amanhecer, e eu queria pincelar alguns tons onde que essa luminosidade abrilhantasse mais o nosso espetáculo. Porque o projeto não era o André querendo fazer mudanças, mas sim o que eu acredito que seja um grande espetáculo e que eu acredito que faça diferencial dentro da vida. E é mais difícil trabalhar assim ou não? Quando você já chega e já tá mais ou menos encaminhado? Então, você tem que passar por vários trâmites, né? E um deles é o respeito que tá se tendo com o profissional que já terminou aquilo. Eu não sei se eu vou te colocar como difícil, não é difícil. É difícil se você não tivesse a liberdade dessa mudança justificada, entendeu? Eu não gostaria de estar hoje na Tom Maior se eu tivesse que terminar o carnaval que o Cebola começou. Então, aí seria, não vou falar, falta de ética para o profissional André Marins, entendeu? Existem mudanças em concepção de ala e eu sempre respeitei e tô sempre respeitando as equipes. O nosso carnaval cresceu bem, você pode colocar aí mais de 70% do que era o carnaval que a Tom levaria para o carnaval de 2018, a gente aumentou aí mais uns 70%. Eu brinco muito falando, há muito tempo eu falo isso, que o carnaval não tem que ser engençado, ele tem que ser como uma peça de xadrez, onde você possa movimentar suas peças e chegar no teu checkmate. Quando se fala em escola de samba, querendo ou não, a Tom Maior está mexendo com duas torcidas, está mexendo com a torcida da Tom Maior mesmo e está tocando o coração de que é a Imperatriz Leopoldinense. Como que você vê isso, essa recepção das duas torcidas? Como que você viu isso? O que eu acho mais interessante é essa quebra de paradigmas, de barreira, de que a escola de São Paulo e a escola do Rio de Janeiro está homenageando a Imperatriz Leopoldinense, que a gente sabe que é íncone em conceitos de carnaval, porque Rosa Magalhães, ela é conceitual. Um Fábio de Mello que você fala, eu falo no Fábio de Mello porque eu acho o profissional que deu o start dessas comissões de frente que tem aí, que é o show hoje em dia. E eu conversando com ele pelo telefone, eu falei, eu quero você, eu quero você aqui, eu tenho uma homenagem para você. E ele, não, não acredito. Aí eu conversei com ele, a gente está vendo a possibilidade de ele vir, sim. Tem uma homenagem para ele, sim, que é primordial. Aí terminei meu passeio de hoje, então já sabe, né? Se gostou, ativa as notificações aqui embaixo, se inscreve no canal, segue a gente em todas as redes sociais, comenta, manda para os amigos, para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.